No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Link, José Amilcar Congrupa Stos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. CBC Agora. O mundo de Três Lagoas chegando para mais um TVC Agora nesta terça-feira e o programa de hoje está completo. A Casa é Sua, tratamento e prevenção de olheiras. Também notícias do setor policial. A PM prende várias pessoas aí, cumprindo mandatos de prisão. Notícias de Três Lagoas e tem promoção? Claro que tem promoção. O cofre, então, bora TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências das últimas 24 horas, destacando aqui o trabalho da polícia. Mandados de prisão aqui em Três Lagoas e também no município de Brasilândia. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes dessas prisões que aconteceram nas últimas 24 horas. Muito bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. O arroz, que é o principal item da cesta básica, está mais caro. Mas, em geral, os preços estão estabilizados. Daqui a pouco uma reportagem sobre isso. TVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, desta terça-feira gelada. 16 de maio de 2023. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia. Vou te cumprimentar com essa mão aqui, porque essa aqui está ocupada. É, quando eu falei bom dia, Mari Verdam, não é... Bom dia, Israel Espíndola. Eu queria. Ah, entendi. Vai, de novo, de novo, vai. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Aê, olha como eu comecei o programa com o pé direito. Ó, ó. Não vai dividir. E tem gente que não gosta, Mari Verdam. Não vai dividir. Sente o cheiro. Chega ali pertinho para ele sentir o cheiro. Vou levar aí para você, calma. Sente o cheiro. Vai. Você não gosta de onça? Onça. Você não é do Pantanar? Tem 10 aqui, ó. 10? 10 oncinhas. Olha. Mari Verdam, explica para esse povo como foi ou como será carregar esse esquentão de ontem para hoje no seu bolso. Não, então, né? Pouco tempo aqui no meu... Deu nem tempo, né? Vai esquentar. Pensar em gastar. Mas antes de falar, quero desejar um ótimo dia aí para a nossa audiência nesta terça? Terça-feira. Terça-feira, já ia falar quarta. Nesta terça-feira... Mas já quarta-feira? Não, pelo amor de Deus, já está voando, né? Calma. Deixa a terça mesmo. Pisa no freio. Vamos deixar a terça-feira mesmo. Terça-feira, 16 de maio. 16 de maio, ao vivo aqui na sua TVCHD Canal 13.1. Como estava falando com Israel Espíndola, hoje é dia de entrega de R$ 500,00 da promoção Só Anda Pé Quem Quer. A Adriana foi a sortuda, tá? Ê, Drik. A Dri foi a sortuda, passou lá na Stop Car. Lembra que eu te falei? Lembro. Tem que fazer algum serviço na sua casa, vai ser... O que você fala, eu anoto e gravo. Muito bem. Muito bem. Eu falei pra vocês. Quem manda aqui? Eu. Viu? Que não sou. Eu que não sou. Olha, eu estou na mesma paleta. Está chique demais, menina. Está linda. Está linda. Obrigada, meu amigo. Olha, então hoje nós temos entrega de R$ 500,00. O pessoal que está aí assistindo, vendo essa doideira nossa aqui, essa bagunça, deve estar falando... Já começou, né? É. Não, xixi. Vai lá, hein? Está assistindo. Essa doideira que a gente está fazendo aqui, quer levar para casa R$ 500,00. Eu tenho certeza que vai levar. Quero, quero. E dá tempo ainda, gente. Hoje nós vamos fazer a entrega deste. Sexta-feira tem mais um sorteio de R$ 500,00. Na semana que vem, na outra semana... É, 26 de maio. Exatamente. Tem mais... Daqui 10 dias. 10 dias. A última bicicleta. E mais, ó, 10 notinhas dessa daqui para vocês. Então participe, viu? Muito bem, dona Mari Verdã. Estamos ao vivo também na Cultura FM. Um beijo enorme para você que está sintonizado aí no rádio, dirigindo, está em casa, está na chácara, está no rancho, está na fazenda, não importa. Muito obrigado você, ouvinte. Continue conosco aqui, porque hoje tem informação, tem prêmios. Estamos ao vivo também nas redes sociais? Sim, lá no facebook.com.br jpnewsms e também no facebook.com.br cultura tvc. Por lá tem gente de todos os cantos, né, Israel? Do mundo. Todos os cantos do mundo. Então você pode assistir a gente por lá, curtir, comentar, compartilhar, mandar o seu palpite do cofre. Final 9. Final 9 é a dica do cofre. Aí me mandam 50-50. Não, não fala não, nem lembra, porque quanto mais você lembra, mais eles mandam. Não lembra não. E para participar conosco, fazer parte da nossa família, porque vocês são da nossa família, diariamente estão aqui conosco na TVC, no Facebook, na Cultura. Pode mandar a sua mensagem em nosso WhatsApp. 3-5-0-9-7-5-0-0. Como o dinheiro faz bem para as mulheres, né? Está vendo? Até cantarolando está, vamos repetir o WhatsApp? 3-5-0-9-7-5-0-0. Isso porque o The Boss está assistindo, tá? Está aí. É, eu sei. Eu vi o carrão dele lá na frente. Vou ficar quietinha. Daqui a pouco ele manda chamar você para o RH. Mande a sua mensagem de texto, manda a sua selfie, nota de áudio, participe. Não esqueça de mandar o seu nome e o seu bairro. Exatamente, participe das outras promoções também, porque tem meu bom vizinho. Sexta-feira tem mais duas cestas, então dá tempo e ó, é ó, na faixa. Você não me leva? Levo, você quer ir? Quero. Tá, mas você não vai querer nada em troca não, né? Não, não, só quero ir. Não vai querer pegar nada da cesta do pessoal não, né? Só quero ir. Hoje de manhã estive lá no Jupiá. Olha, um abraço. Centro de Educação Infantil. E uma das funcionárias que foi me receber lá, na hora que ela abriu o portal, ela falou, meu Deus, como você é diferente ao vivo? Falei, Jesus, te assustei. Ela falou, nossa, mas você é alto mesmo? Imaginar, ela devia estar assim. Ela falou assim, a Mari também é, Falei, a Mari usa um salto, ó. Um beijo carinhoso pra todos do Jupiá. Todos vocês, muito obrigada pelo carinho e também pela audiência. Beijão. Mas esse programa não é só de prêmios, não é só de bagunça, é também de informação. Hoje é dia de sessão na Câmara, é, desde as 8 horas da manhã tem sessão na Câmara de Três Lagoas, a Casa de Leis do nosso município e por lá a Ana Cristina traz tudo o que está sendo debatido, o que está sendo pautado aqui pra nossa querida cidade das águas, Dona Mari Verdana. Nossa, a capital da celulose. É. E olha, hoje também tem A Casa é Sua e nós vamos falar sobre o tratamento de como prevenir as olheiras. Um assunto bem bacana, viu? Maquiagem. Nem isso só resolve, viu? É? Tem umas que não resolve, tipo essas aqui, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? Maquiagem não resolve. Mas isso não é balada? Não, hoje é terça, ontem não saí. Gente. Segue o Instagram da bonita que você vai ver. Em casa. Vamos falar do clima. Vamos. Hoje foi registrada a menor temperatura do ano, Dona Mari. 12 graus. Que frio. Aí na sua casa. Não, lá na sua casa fez 12 graus? Na minha fez. Na minha também. E na sua? Mas eu quero saber de você, vai mudar ou não? Essa semana os termômetros estão ali, ó. É? No grau. Frio? Na média. Olha, eu vou te falar, essa amplitude começa com 12, bate ali nos 29 e 30. Não, é bota casaco, tira casaco. Põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Se você é um pouco friorento, é friorento o que fala? Igual eu, não tira casaco nunca, entendeu? Você fica com casaco. E o tempo tá seco, hein? Cuidado aí, ó. Bastante água, hidratar as crianças, os idosos. Você também precisa se hidratar. Então toma bastante água e na hora de dormir coloca um baldezinho no quarto, pra quem não tem um umidificador, uma toalha molhada também ajuda muito. Ajuda, faz toda a diferença. O tempo tá seco e não tem previsão. Desculpa, daqui a pouco você fala. Daqui a pouquinho, é. Mari Verdam, vamos que vamos? Play! Estou pronta. Com a roupa de ir. Porque o TVC Agora, desta terça-feira, 16 de maio, está no ar. O TVC Agora E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a Sofia e estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e temos uma novidade super mega legal para contar para vocês. Em breve a Verde Flora estará com cara nova, aguardem. Isso mesmo pessoal, só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Nesta terça-feira mínima aqui em Tras Lagoas, sim gente, foi de 12 graus, a temperatura mais baixa deste ano de 2023. Friozinho durante a manhã e no período da tarde não tem aquele calor extremo, né gente? Graças a Deus não faz aquele sol insuportável, porque a máxima para hoje será de 27 graus. Ali por volta da 1 da tarde, ó, a gente vai estar aqui ainda próximo, vai estar 27 graus, viu? Você que nos acompanha pela TVC, pelo nosso portal RCN67 e nas nossas lives, vamos ver como que está o tempo aqui em Tras Lagoas. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora. Olha aí gente, não, antes de falar desse céu, olha essa lagoa. Nossa Tras Lagoas é muito bonita, né? Olha essa natureza. Mas agora sim, olha, como vocês podem perceber aí nessas imagens, tempo seco, né? Céu aberto, mas tempo seco, ventinho gelado aqui na nossa cidade. E é assim que fica a semana, viu? Durante essa semana os termômetros estão equilibrados. Até sexta-feira, Três Lagoas e região fica com o clima assim, bem geladinho. Algumas cidades amanhecem um pouquinho mais frio, mas a máxima não passa aí dos 27 graus. Vamos acompanhar aqui no painel então como que fica as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Começando aqui em Três Lagoas, mínima de 13 graus e a máxima de 27. Brasilândia, a mínima por lá é 12 e a máxima de 27 graus também. Água clara, mais gelado que todas, né? Mínima de 11 e a máxima de 27 graus. Vamos saber a parecida do tabuado, mínima de 14 graus e a máxima de 27. Para Naíba, a mínima é 12, máxima de 27 também. E inocência, a mínima é 13 graus e a máxima de 27 graus. Pois é, casaco pela manhã e na hora do almoço, sem casaco, viu? Israel Espíndola. E dona Mari Verdã, pela previsão que você acabou de informar, não tem previsão de chuva para a nossa Três Lagoas. Esse céu limpo aí só aumenta ainda mais a amplitude térmica, como a Mari mesmo disse, de manhã aquele frio. O céu aberto favorece que o calor venha e ao entardecer ele também se evapore mais rápido. Com isso, esfria novamente. Gente, haja saúde para suportar tudo isso, né, gente? Bom, terça-feira, você já sabe, é dia de sessão na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. E claro que nós vamos te informar o que foi pautado na manhã desta terça-feira, porque a repórter Ana Cristina Santos acompanha todo esse setor político aqui em nossa cidade. Ana, muito bom dia. O que foi debatido hoje pela manhã, hein? Olá, Israel, é isso. Estamos aqui na Câmara Municipal acompanhando mais uma sessão. E hoje, diferente da sessão da semana passada, foi mais tranquila, viu? Hoje, sem assuntos polêmicos em debate. E durante a sessão desta terça-feira, um dos assuntos cobrados, debatidos aí pelos vereadores, é com relação ao trânsito da cidade. Vários vereadores usarão a tribuna da Câmara para pedir mais sinalização nas ruas e avenidas de Três Lagoas, como, por exemplo, mais redutores de velocidade em alguns pontos da cidade. A gente sabe que existe aí questionamentos em relação à instalação de redutores de velocidade, mas, segundo alguns vereadores, isso se faz necessário diante da imprudência por parte de alguns condutores e de alguns motoristas. Um outro assunto debatido também, cobrado aqui por alguns vereadores, é a respeito da iluminação pública em Três Lagoas. Vereadores cobrando, inclusive, reparos na rede de iluminação pública em trecho da Avenida Antônio Trajano e também na Lagoa Maior. Segundo o vereador, tem trechos ali na Lagoa Maior que estão às escuras, o que acaba dificultando para quem utiliza ali aquele espaço, gerando, inclusive, insegurança. A questão da saúde também foi pauta aqui na sessão da Câmara, alguns vereadores cobrando providências em relação à questão de exames, enfim, procedimentos que estão sendo demorados para acontecer em Três Lagoas. Então, foi algum dos assuntos debatidos. A questão do racismo também foi pauta por parte do vereador Nego Breno, ele que usou, ele que, na verdade, realizou na semana passada uma audiência pública para se discutir a questão do racismo, a questão do emprego do negro no mercado de trabalho e vários vereadores aqui parabenizaram o vereador pela iniciativa em realizar uma audiência pública tão importante como esta. E o vereador disse que vai apresentar, inclusive, uma indicação, na verdade, ele vai apresentar um projeto de lei para que no concurso público da Prefeitura de Três Lagoas, em concursos públicos, seja destinada a cota para os negros. A questão da cota, Mato Grosso do Sul, segundo ele, já tem uma lei estadual que estabelece cota em relação aos concursos públicos realizados pelo governo do Estado e ele quer que no município também seja implantada essa questão da cota em concursos públicos. Então, foram alguns dos assuntos debatidos na sessão desta terça-feira. Lembrando que quem quiser acompanhar a sessão na íntegra, quem não pôde acompanhar no período da manhã, pode acessar a TVC logo mais às 19 horas que tem a transmissão da sessão da Câmara. Eu volto aos estúdios com vocês, Ael. Tá certo, Ana. Obrigado aí pela sua participação, trazendo a informação do que aconteceu, né, que está acontecendo lá na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Gente, você que vai ao supermercado já notou que está difícil. Está cada vez mais caro. O alimento no geral. Estou falando em colocar o alimento na mesa de casa, está difícil. E o valor do pacote de 5 kg de arroz pode ser encontrado por R$ 26,80 aqui em Três Lagoas. Mas, em geral, os itens da cesta básica apresentaram queda no preço. Dá pra acreditar? Será que dá pra acreditar? Bom, acompanhe na reportagem. Os preços dos itens da cesta básica, assim como também de outros gêneros alimentícios, foram divulgados na semana passada em uma pesquisa realizada pelo PROCON de Três Lagoas. A entidade visitou nove estabelecimentos na cidade. Os valores tinham sido aferidos anteriormente no mês de fevereiro deste ano. Naquele período, o valor mais alto do pacote de 5 kg de arroz era R$ 23,80. De acordo com a pesquisa mais recente, o produto, que é considerado o principal alimento da cesta básica, está custando R$ 3 a mais, ou seja, quase R$ 27. A população já reparou no aumento. Alguns têm estratégias para economizar, mas nem sempre é possível gastar menos. Sim, aumentou um pouquinho já, principalmente o arroz, o feijão aumentou um pouquinho, o açúcar. Geralmente a gente tem que ir no mais barato, né? Quanto mais diminuir, um pouco é melhor pra nós. Não tem como substituir, você tem que ir levando, comprando, fazer o quê, né? Você vai no mercado, no outro, faz uma pesquisa, onde está mais barato. Um dos itens que teve o valor reduzido foi o óleo de soja. Até o mês de fevereiro poderia ser encontrado por R$ 9,75, mas agora o maior valor encontrado é R$ 7,99. A carne de primeira também teve queda. No mês de fevereiro era encontrada por R$ 52 o quilo e agora o maior valor R$ 39,90. O economista Michel Constantino explica que apesar do aumento no valor do arroz, os preços dos itens da cesta básica estão em queda no acumulado do ano. Ele acredita que isso deve se manter estável neste primeiro semestre, mas o comportamento dos preços pode mudar depois de julho. Como é que a gente olha a cesta básica? A gente está olhando muito por sazonalidade dos preços. Então a tendência é que os preços mantenham como estão agora. Tem aí no segundo semestre sempre tem um pouco de aumento dos preços dos produtos, principalmente a alimentação, por essa questão de sazonalidade. E nós temos uma pressão inflacionária. A pesquisa elaborada pelo Procon pode ser consultada no site da Prefeitura de Três Lagoas, que é o www.treslagoas.ms.gov.br. Agora a pergunta é para você aí de casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Notou que os itens da cesta básica estão em queda? Pode comentar à vontade e mandar aqui no 3509-7500. Eu particularmente ainda não percebi nada. Pior que eu tenho ido no mercado, viu? É o arroz, feijão, a carne, meu amigo. Ei! Tá difícil de acender a churrasqueira lá em casa, hein? Tá difícil. Mas quer economia de verdade? Calma, a Mari tem um recado para você. Exatamente, Israel. Economia de verdade é na Sete Farma. Quem ama cuida, por isso a Sete Farma cuida de você. Precisa de medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no 3524-0730 ou no WhatsApp e faça o seu pedido. A Sete Farma a gente entrega em toda a cidade de Três Lagoas. E você também pode fazer o seu cartão Sete Farma e ter aí até 45 dias para pagar. É bom, né? Loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, no Vila Verde. O WhatsApp de lá é o 991855418. A Loja 2 fica na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. WhatsApp, anota aí. 991087836. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Boa, Mari. Bom, você já viu ali, né? O cofre. Final do programa, tem sorteio. Vai comentando à vontade, manda mensagem. A dica é, o final é nove. Os outros três dígitos é o seu palpite, tá bom? Porque agora nós vamos direto para Campo Grande. A Federação da Indústria de Mato Grosso apresentou o desempenho industrial aqui do Estado e as principais ações para o fomento da economia aqui no Estado. E já está aqui comigo ele, senhoras e senhores. O repórter que entende tudo do cenário político e agora da economia. Olha o sorriso do galã aqui da novela, ó. Eeeh, Gerson Assoff. Esse é o destaque aí na manhã gelada aí em Campo Grande? Esse é o destaque mesmo, Rael. Muitas informações apresentadas nessa manhã aqui em Campo Grande. Eu estive lá na coletiva de imprensa, na sede da FEMS, onde o presidente da FEMS, Sérgio Long, então apresentou muitos dados e informações importantes aqui de Mato Grosso do Sul, como esse panorama industrial, como dados econômicos e também o panorama econômico aqui do Estado. Entre esses dados que ele apresentou, os primeiros foram os investimentos da FEMS para Mato Grosso do Sul, que somam aí mais de R$ 139 milhões para investimento só nesse ano de 2023, viu? E entre esses maiores investimentos aí, a maior construção vai ser de um centro integrado em Ribas do Rio Pado, com R$ 39 milhões de investimento. E o maior investimento será na cidade de Corumbá, com R$ 7 milhões para estruturação e também compra de equipamentos. Além disso, foi também apresentado o calendário do mês da indústria aqui da FEMS, que vai contar entre as diversas ações apresentadas, com agora, no dia 18 de maio, chegando aí, o dia da Corrida do Pantanal, que é promovida todos os anos pelo sistema FEMS. E, além disso, outros dados importantes também aqui da indústria, viu? Aqui de Mato Grosso do Sul. Segundo o presidente da FEMS, Sérgio Longue, Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro com maior crescimento industrial nos últimos 14 anos. Então, se destacando aí em todo o Brasil, como maior no crescimento industrial, Três Lagoas também como uma das cidades com o maior polo industrial aqui de Mato Grosso do Sul, ele também citou isso. A expectativa da FEMS é de encerrar 2023 com 6.500 empresas ativas em todo o estado. Ele ainda concluiu que a indústria de Mato Grosso do Sul pode fechar o ano com mais de 150 mil trabalhadores formais. Até o final desse ano, então, pode fechar com esse número. Ele disse que o crescimento industrial de Mato Grosso do Sul é um dos maiores do país, está em amplo crescimento mês a mês, mas uma das principais dificuldades é justamente a falta de mão de obra. A gente sabe que o sistema FEMS promove diversos cursos e capacitações, então o que falta é a mão de obra, são pessoas interessadas nessas capacitações, pessoas interessadas em entrar no mercado de trabalho já profissionalizadas com a ajuda do sistema FEMS. Ele citou também outros dados importantes aqui do estado, como Mato Grosso do Sul é líder na exportação de celulose, Mato Grosso do Sul tem a quarta maior área colhida de cana-de-açúcar, Mato Grosso do Sul também tem a segunda maior área cultivada de eucalipto, é o quinto maior exportador de produtos derivados de soja, enfim, muitos dados e informações apresentados nessa manhã aqui na sede do sistema FEMS em Campo Grande. Em breve, todos esses detalhes e informações estarão disponíveis lá no nosso portal RCN67. Israel. Rogério, isso que você falou realmente resume bem o que vive Três Lagoas, uma das cidades com o maior número de indústria do estado, se não for a primeira, já que nós temos grandes indústrias aqui na cidade. E um dos gargalos que, porque a gente vive aqui e acompanha, é justamente isso. Tem a vaga para trabalhar, mas não encontra a mão de obra qualificada. E aí a indústria acaba aí com, mês a mês, precisando trazer gente de fora para ocupar essa vaga. Ô Gerson, mudando de assunto, estou vendo que você está de casaco aí, temperatura, meu amigo, na capital, como é que amanheceu aí essa terça-feira a querida Campo Grande? Segue fresquinho desde o começo dessa semana e parece que a previsão é que a semana se encerre assim, viu? De manhã, é bem friozinho, com o decorrer do dia a temperatura vai aumentando e chegando a noite já fica fresquinho de novo. Agora aqui em Campo Grande, 23 graus, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado, uma ótima tarde de trabalho para você. A gente se vê amanhã aqui no TVC Agora, tá bom? Valeu, até amanhã, bom trabalho por aí. Grande Gerson Assofi direto lá dos estúdios da CBN, emissora que compõe aí o grupo URNCN, trazendo os destaques da nossa querida cidade morena. É, a capital, Campo Grande, aqui, agora. Ô, TVC Agora. Aqui agora é aquele programa, né? Aqui agora, TVC Agora. Você lembra? Tá fazendo bagunça, né? Porque eu estou feliz. Eu também, claro. Terça-feira é o dia que nós recebemos visita. Sim, nós recebemos dinheiro também, apesar que não é nosso, mas, né, gente? Você recebeu dinheiro? Aqui. Ah, mas é do prêmio. Então, apesar que não é nosso. Do prêmio. Só anda a pé quem quer. Só anda a pé quem quer. Reta final. Reta final e a Adriana está sendo a ganhadora aí dessa reta final de 500 reais, Israel Espíngola. Ô, meu Deus. O que será que ela vai fazer com o Quentão? Não vão entrar nessa fila? Não, nessa não. É ele. Nessa daqui, não. Mari Verdam. Oi. Daqui a pouco, então, nós vamos receber a Adriana aqui. Sim. Para receber o prêmio dela dos 500 reais. Pois é. Daqui a pouco tem pulseira de prata? Tem, tem a casa é sua. Tem a casa é sua. Tem cofre. O cofre, menina. Tem cofre, daqui a pouco, 180 reais. 180 reais. Olha aqui, ó. Já, já. Oferecimento das lojas Mariano. Com a gente sempre. Sempre. Então, olha, não sai daí. Daqui a pouco você vai conhecer a Adriana, que está levando o Quentão. É. E não fica aí perdendo tempo, não. Participa. Acabou o TVC agora, meio dia e 45. Meio dia e 45. Já pega aí sua moto, seu carro, sua bike. Vai nas empresas. Compre e participa. É isso. Nas lojas participantes. Toma uma água. Vamos. Volto já com pulseira de prata, hein. Teve? Ah, sim. Teve. Crianças. Fiquem na sala. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas. Atendimento personalizado. Referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo. Venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ligue. Faça seu orçamento. 35220498. Ou WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então, vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e eu vou visitar. E vão visitar. Muito obrigado mesmo. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congru Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 992886822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamagutkan Kit, 1557 no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de... São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica, use 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. Há lojas de cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Agora tá na hora, o DBC agora. Tá na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. Muito bem, senhoras e senhores. Antes de falar das ocorrências policiais, desde o outro bloco você já viu, né? Ó, tá aqui. Para participar é fácil, basta comentar na live. facebook.com.br cultura.tvc ou facebook.com.br jpnewsms. Tá bom? Tá valendo. Tá valendo. Siga meus bons. Macacos me mordam. Macacos me mordam. Você não acredita, Mari Verda. Mas pode acreditar. Foragidos. Foragidas. As pessoas que devem para a justiça andando de boinha sossegado como se nada tivesse acontecido. É, pessoas que cometeram crimes estão andando entre nós como se, ó, de boex. Mas tem um grupo, né, profissionais que estão ali, ó, só de butuca. Aham. Tá de boinha, né? Para. Por favor. Pois é. O pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar, ontem, prendeu duas pessoas que estavam aí comandados de prisão em aberto. Ele. O exclusivo. O pai do ano. Albert Silva. Pois é, Israel, vamos destacar aqui o trabalho da polícia, né, nas últimas 24 horas, porque a guarnição do JETAM, do 2º Batalhão de Polícia Militar, aqui de Traslagoas, tomou conhecimento aí de uma possível localização de uma mulher que tem 35 anos. Após tomar conhecimento aí de onde essa mulher estaria, eles foram, né, atrás aí dessa mulher, localizaram ela, localizaram ela no bairro Santos Dumont, aqui em Traslagoas, fizeram uma abordagem e levaram ela para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Em seguida, por volta das 4 horas da tarde, esta mesma guarnição aí da polícia estava em policiamento ostensivo, já no bairro Vila Piloto, aqui em Traslagoas, realizaram a abordagem de um homem de 37 anos, né, e aí durante consulta, Israel, nos sistemas policiais, constataram também um mandado de prisão. Diante dos fatos, ambos, né, os dois foram encaminhados aí para a Delegacia de Polícia, né, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento Comunitário para a DEPAC, ficando aí à disposição da Justiça. Foram, né, tirados aí de circulação, porque se deve para a Justiça, ainda não pode estar convivendo aí em sociedade, né, tem que pagar aí pelo que fez. E a Polícia ontem fez esse belo trabalho aí, tirando de circulação essas duas pessoas, né, tanto esse homem quanto essa mulher, que estavam aí foragidos, né, estavam devendo para a Justiça e a polícia acabou localizando, colocando eles no local onde deveriam estar. Zero Espíndola. Sou eu, Albert Silva. Vocês acham que acabou? Não. Time. Teve mais? Sim. Um homem de 32 anos foi preso por uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar na tarde de segunda-feira. Era por volta das 15 horas e 10 minutos quando a equipe da Força Tática foi informada pelo cupom sobre a denúncia recebida através do... Alô, atenção, cambe, ó, tem um foragido aí da Justiça... Pois é. Ai. Denunciaram através do 190 de uma localização de um indivíduo evadido do sistema prisional, popularmente conhecido como presídio. Penitenciário. Sim. Ele fugiu e estava também de boex. Ai o pessoal falou assim, o quê? Pera lá, 190, ó, o fulano tá ali, ó, o fulano tá aqui. A equipe da Força Tática se deslocou até a rua 15 de junho, lá no bairro Santos Dumont, e conseguiram prender este homem. Foram puxar a capivara dele lá no sistema policial e constataram que o mesmo abordado era foragido do presídio desde o dia 8 de fevereiro. Sendo realizada a recaptura e apresentaram lá na Delegacia de Polícia Civil. Tá aqui, ó, mais um que fugiu. Toma. Ganhou. Ganhou a pulseira de prata. Tô falando. Calma, calma, que não para por aí não. Tem mais. Mas antes, eu quero falar pra você da promoção Só Anda Pé, quem quer, do grupo RCM de Comunicação, em parceria com a GAM Barato Bike Shop, que vai te dar seis bicicletas elétricas e 10 mil reais em dinheiro. Para concorrer, gente, é fácil. Passa nas empresas parceiras, preencha o seu cupom e fique na torcida. Toda sexta-feira, aqui no TVC, a partir das 11 horas da manhã, tem o sorteio. Quinhentinha. E no dia 26 de maio, é na outra semana, nós iremos sortear os 500 reais e também a última bicicleta elétrica. Para participar, ó, aqui, aqui, aqui. Só espelhar aí a câmera do seu celular nesse QR Code, que vai te encaminhar lá pro portal RCN67. Lá tem a lista completa das empresas, certo? De quebra, eu vou falar algumas pra você aqui, ó. Instituto Pistole, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Marmitaria, Sersão, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção, Mercenova, Estrela Casa Decor, Meninas Academia, G3 Veículos e Cassiplast. Gente, participa, gente. Essa sexta tem quinhentão. Na outra, 500 reais mais a bicicleta. E a Operação Divisas e Fronteiras Integradas do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos encerrou na noite de segunda-feira. A operação para intensificar o policiamento na divisa de Mato Grosso do Sul com o Estado de São Paulo. Ontem eu fui lá conversar com o Tenente Renato Ribeiro, que passou aí o balanço geral desses dias. Durante quatro dias, o 2º Batalhão de Polícia Militar intensificou a fiscalização na divisa com o Estado de São Paulo para coibir os crimes de tráfico de drogas, armas e descaminhos. De acordo com o Tenente Renato Ribeiro, o saldo da Operação Divisas e Fronteiras Integradas é positivo. Na área do 2º Batalhão, que envolve aqui Água Clara, Silvíria, Brasilândia e a própria Três Lagoas, nós tivemos aí a fiscalização de mais de 1.300 veículos. Foram mais de 1.800 pessoas abordadas. Não houve grandes apreensões aqui na área do 2º Batalhão. Entretanto, acompanhamos aí que nos outros estados e em outros locais do nosso estado, houve apreensões de drogas, de armas, de fogo e algumas pessoas presas também com mandado de prisão. Durante os dias de operação, foram fiscalizados 1.300 pessoas. 1.800 veículos foram vistoriados. Três Lagoas é a rota do tráfico de drogas pela BR-262 e BR-158, que dão acesso aos grandes centros da região sudeste. E o foco desta operação foi justamente coibir a ação do tráfico organizado por quadrilhas que aproveitam dessas rodovias, como pontua o tenente da Polícia Militar, Renato Ribeiro. O foco da operação é combater o tráfico organizado, principalmente o contrabando, o tráfico de drogas, e as armas também que passam muito. Nesses países, no nosso caso, na nossa cidade aqui é o corredor, e o nosso estado, que faz divisa com o país aqui, da onde vem a oriunda essas armas aí, muita droga. Então, nós somos um corredor. A operação a gente vê de forma positiva, em razão da intensificação, e a diminuição aí, vamos dizer, de pessoas circundando aqui, passando pelo nosso estado, trazendo alguma coisa de ilícito. O segundo batalhão ficou responsável pela fiscalização nas divisas com o estado de São Paulo em vários municípios, Brasilândia, Selvíde e aqui em Três Lagoas. Mais de 1.800 pessoas foram fiscalizadas. Com o término da operação, o foco do segundo batalhão volta a ser o combate ao tráfico de drogas e outros crimes que ocorrem aqui na cidade. O foco volta-se para o policiamento ostensivo preventivo, principalmente o quê? Dentro da cidade, combatendo aí o tráfico de drogas, retirando infratores da lei, pessoas com mandato de prisão, que a gente diuturnamente consegue recapturar e foragir do sistema prisional, e o atendimento das ocorrências aí que há uma grande demanda no 9-0 aqui da população três-lagoense. Muito bem, então agora o segundo batalhão volta a redobrar aí a fiscalização nos bairros e na cidade toda de Três Lagoas. Gente, pensa no forfé, pensa no zique-zira que virou lá em Brasilândia. E a PM teve... É isso! Esse efeito sonoro resume bem o que estava acontecendo. Num trupelo danado. A PM é acionada... Foda, está tendo uma confusão, briga, violência doméstica. E no meio desse entreveiro todo, adivinha quem que estava? No meio desse entreveiro, adivinha quem estava lá? Isso! Vulgarmente conhecido como de menor. Eu sou de menor... Você pode ver... Todo mundo agora é de menor. Mas que baixaria, viu? Albert Silva! Pois é, Israel. A gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas. Agora vamos para o município de Brasilândia. Porque deu um bafafá. E é o seguinte, a polícia militar de Brasilândia foi atender aí uma ocorrência de violência doméstica. Chegando no local, a polícia decidiu aí pedir a documentação de ambas as partes. Porque foi um caso de violência doméstica envolvendo algumas pessoas. E aí, durante consulta no sistema policial, os policiais descobriram que tinham mandado de busca e apreensão expedido pela vara única da comarca de Brasilândia contra o menor de idade que estava envolvido aí nesta confusão. Estava envolvido aí nesta ocorrência. Diante dos fatos, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia, né? Onde um homem que também estava envolvido aí nesta confusão, ele foi preso pelo crime de ameaça vias de fato que é a violência doméstica. Já o menor, que tinha uma ordem judicial, ficou também à disposição da justiça. Portanto, a polícia atendendo aí a uma ocorrência descobriu aí que esse menor estava devendo aí para a justiça. Agora deve ficar à disposição aí da autoridade policial. E esse homem também que estava envolvido em toda essa confusão foi preso pelo crime de violência doméstica. Esse fato aconteceu em Brasilândia, Israel. Ei, que coisa, hein? Ponto final. Pare. Chega. Ponto. Respirou? Tá calminho? Segura a emoção. Vem pra cá. Você gosta, né? Eu sei que você gosta. Ai, ai. Não tem como segurar a emoção. Não? Não tem. São 500 reais. Passa pra cá. Crime ao vivo no TV... Passa pra cá. Mari Verdun chegou a hora de fazer a entrega do prêmio do som da Pé Quem Quer. O antepenúltimo. O antepenúltimo. Vai acabar. Vai acabar. E você não participou. Mas dá tempo. Mas dá tempo. Só que esse daqui é da Adriana. Tem dona. Tri, pode vir aqui. Pode chegar pra cá. Ela veio acompanhada com a segurança. Veio. Por favor, Mari. Pode vir pra cá. Por favor, Mari. Aí. Todo mundo aqui. Ana Luíza. Quer vir aqui? Quer ficar aí mesmo? Tá com vergonha, Israel. Ô, meu Deus do céu. Adriana, onde é que você participou? Como é que foi? Onde? Qual o comércio? Na Stop Car. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Na Stop Car. O que você foi fazer lá? Na Stop Car. Consertar o carro. Ei, meu Deus. E gastou muito? Pouquinho. É? Dá pra recuperar. Ó. Já deu a dica, hein? Olha só, Adriana. São 500 reais. Você é a antepenúltima ganhadora desta promoção que está aqui na TVC desde janeiro, né, Israel Espíndola? Desde janeiro. Aqui, nosso muito obrigado por participar. E eu já te pergunto, você imaginava ganhar aqui então? Não. Não imaginava, foi uma surpresa. Estou muito feliz. Já ganhei bingo da igreja? Já bingo. Olha aí. Olha, já tem sorte. É? Já é uma carreira assim com vários prêmios. O currículo de prêmios está on. Está on. Muito bem. Bom, tá aí. Vamos entregar então? Por favor. Vamos lá então. Olha só, segura aqui comigo. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Tá bom, obrigado. A pergunta é, você gastou mais ou menos de 500 reais? Mais. Mais de 500 reais. 450, 500 reais pra você. Suavizou a despesa. Obrigada. Deu uma amenizada na despesa. Não é mesmo? Verdade. Porque é sempre bom. A gente tem uma despesa, uma despesa surpresa. É. E aí vem aqui então, dê aquela amenizada. Verdade. Não resolve, mas dê uma amenizada. Eu não sei não. Como ela não estava contando com essa grana, foi dia das mães, domingo. Ganhou presente? Entendeu? Ganhou presente? Ganhei, ganhei presente. Mais um presente pra ela. Mais um presente. Adriana, muito obrigada. Obrigada a eu. Quer mandar um abraço? Continue participando e pode ficar à vontade pra mandar abraços. Um abraço pro meu Guilherme, que tá em casa, meu filho. Guilherme! Um abraço pra você. Um abraço. E esse vai ser destinado pra nossa viagem, férias. Olha, que delícia. Agora em julho? Em agosto. Esperar as férias do papai. Muito bem. E o nome do marido? Eliezer. O Eliezer. O Eliezer, um abraço. Obrigada. Muito obrigada. Adriana, pode sair por aqui. E Ana Luiz, não quer mandar um abraço? Manda um abraço? Não? Não. Oh, meu Deus. Tá com vergonha. Adriana, obrigado, tá? Obrigada a ele. Você ainda continua concorrendo à bicicleta elétrica. Que ótimo. E os que entram, tá fora. Mas da bike elétrica, sexta, dia 26 de maio, a última bicicleta elétrica. A última? Eu venho buscar, eu venho buscar a Ana Luiz. Com certeza. Adriana, pode sair por ali. Muito obrigado, tá bom? Obrigada, Adriana. Ai, ai, Dona Maria Verdana. Mais um. Mais um prêmio. Mais um prêmio entregue. E ao vivo. Mais uma semana. Ao vivo aqui no TVC Agora. Obrigado aí a Gambarato Bike Shop, né? Que está junto com a gente. Junto com a gente. Nesta promoção maravilhosa. E olha, não pense você que o Grupo RCN não tem outra promoção. Não, não, viu? Vai parar. Já separa uns boletos aí. Muito bem. Vamos. Vamos. Vamos para o cofre. Eu tinha pedido para o diretor fazer uma moagem, mas ele não quis fazer. Mas vamos. Não, moagem não. Porque agora, atenção você que participou no Facebook. Olha no Facebook. Eu pedi, eu pedi. Eu falei, eu avisei. Três pessoas das nossas edições. Você pode deixar aqui ainda, diretor. Calma aí. Isso. Um oferecimento das lojas Mariano. Lojas Mariano. No início do bloco do Pulseira, eu avisei. Comenta lá. Eu ouvi. Sou prova viva. Vou escolher duas pessoas de um perfil e uma pessoa de um outro perfil. Tá. Pode ser? Pode. Falou, tá falado. Facebook na tela. Vamos lá. Vamos ver. Qual será o primeiro, Israel Espinho? Olha. Facebook da cultura. Vamos passar aqui o Facebook da cultura. Eita, mas o Ivanilso, ele tá ali, ó. Vamos passar aqui. Querendo ganhar um dinheiro. Vai, vamos, vamos. Querendo. Pode baixar. Baixa, 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 baixa. Vamos no Ivanilso. Vamos, eu acho. Também acho justo. Vamos no Ivanilso. Escolher o Ivanilso. Vai, mexe aqui de novo aqui. Eu vi o número que o Ivanilso comentou, que eu achei interessante. Pode baixar, baixa. O Israel é igual eu. Tu dá uma sacolher de chá pra você, viu? Não. Aqui, parou, parou, parou. Eu achei interessante. Eu achei também. Esse número aqui é interessante. Eu não sei. Mas, o que eu achei interessante é... 19,19. Valendo pro Ivanilso. 180 reais. Mari Verdun. Esquenta o dedo primeiro. Vai. Isso, Mari Verdun. Beija, 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 beija. Não, vai tirar meu batom. Não vai, não. Não? Seu batom é nude. É nude. É mate. Valendo. 19,19. Vamos lá, então. Israel, comigo. Não. Meu Deus. Vai. Foi. Um. Ai. Nove. Socorro. Um. É agora. Nove. Atenção, Ivanilso. Ah! Não foi o 19,19. Oi, Ivanilso. Ivanilso, manda uma... Continua participando. Manda uma foto pra gente daquela cadernetinha que você tá aí anotando todos os números. Manda. E já anota o 19,19 que não saiu. Próxima participante é a Rosana Marques. Olha aí, Rosana. Será? 2009. Valendo pra Rosana. 2009. 2009. Vamos lá, então. Respira. Ai. Dois. Ai. Zero. Não. Zero de novo. Ai. E o nove? Foi. Vamos ver. Ah. 2009. Ai, meu Deus do céu. Não é. Continua. 180. 180 reais. Muda agora. Vamos pro JP News. JP News. MS. JP News. O Antenor é o Antenor. Bom jornalismo. A Sara Cristina, bom dia. Bom dia pra vocês. Também participando. A Roseli Bernardes. Bom dia, Maris Ré. Hoje eu quero parabenizar os garis, pois é dia desses profissionais tão importantes pra nossa cidade. Olha, Roseli. Olha aí. Obrigada, Roseli. Obrigada por nos lembrar. Parabéns a todos os garis da nossa cidade. Todos os coletores, né? Eles que mantêm a nossa cidade limpa, né? Fazendo a varrição nas vias e avenidas. Parabéns pra vocês. É só isso aqui de participante, meu amigo Ivair? Sim. Só? Vamos lá, então. Valendo pra ele. Edis Carlos. Se ele ganhar, a metade é minha. Ó. Eu vou lá na casa dele. Não, eu não quero. Não, vamos aqui. Calma. Se ele ganhar, eu não quero a metade. Mas um almocinho... Olha aí. Um almocinho, o Mari Verdão vai querer. Aquele bifinho com aquele suquinho. Ai. Valendo pro Edis Carlos. 180 reais. Mas olha só, você viu que ele colocou 7,509. Vamos lá. Ele tá pensando... Vamos lá. Taca a cachuleta aí. Prepare os dedos, dona Mari Verdão. Chegou a hora. 7,509. 7,509. Vamos lá, Israel Spíngula. 7,509. 5,509. Alô. Ai. Ai. Edis. Ai. Carlos. Ai. Não. Mas eu gostei da sua ideia, viu? Gostei. Não tinha parado pra pensar. Não foi. Não foi ainda. Não saiu ainda. Tá acumulado. 180 reais. No final do programa, tem um sorteio de três pessoas. Só que lá do WhatsApp, hein? Anota aí a senha do Edis Carlos, só acrescenta... De todas, né? Não, mas só acrescenta quatro números na frente pra anotar o WhatsApp. É? 3509. Entendeu? 7500. Muito bem. No próximo bloco, tem mais informação aqui no TVC Agora. Não sai daí. TVC Agora. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu e eu, Sophie, estamos aqui na Verde Flora. Pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações. E nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super mega legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Vai querer um? Não, eu quero dois MS Cap. Esse new City Sedan vai ser meu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Honda City Sedan. Isso mesmo, um City Sedan zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra! Quem ama, cuida! Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mille Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mille Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tenha até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. E aí, você aí? Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop. De volta com o TVC nesta terça-feira gelada. Neste momento, 26 graus. Lembra da previsão que a Mari nos informou? A máxima chegaria aos 27. Ou seja, até daqui a pouquinho, chega a 27, depois ela volta a cair de novo. Mais um dia de frio aqui em Três Lagos. Vamos falar de obras de reforma e restauração do prédio antigo do Paço Municipal Rosário Congro, localizado em frente à Praça Ramstebit, aqui em Três Lagos. Devem ser concluídas e entregues no próximo mês. As obras de restauração foram iniciadas em 2020, mas depois de contratempos e paralisações que resultaram na desistência da empresa vencedora da primeira licitação, o novo certame foi aberto em meados do ano passado. Os serviços foram retomados por outra empreiteira, que já está na fase final de conclusão dos serviços, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. A empresa nos garantiu que até junho eles entregam, que é o passo ali, né? Que teve aqueles problemas de projeto, que é uma obra que já se estende há vários, vários anos. A antiga empresa entregou a obra, que não deu conta de finalizar, e você tem que atualizar preço, planilha, aí toca a obra, chega lá na frente, o cara vai olhar um serviço que tinha sido feito lá, de repente já não condiz com a atualização, aí tem que refazer planilha, reprogramar. Mas até junho, dentro do que a gente já conversou com a empresa, eles nos entregam. As obras de reforma e restauração do prédio do antigo passo municipal foram orçadas em 1 milhão e 600 mil reais. E após a conclusão da reforma, o gabinete do prefeito Ângelo Guerreiro, assim como a Secretaria de Finanças e outras repartições, vão funcionar neste prédio. O passo municipal foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando-se o aspecto arquitetônico e o tempo da sua construção. Por ser um prédio tombado, está sendo restaurado e preservado, obedecendo as características originais. Por ser tombado, ele está sendo restaurado, né? Seguindo o padrão do que já existia, conservando o teto, toda a paisagem externa, né? Dentro disso, aí tem algumas atualizações, que é o que é climatização, né? A acessibilidade, que são essas coisas que hoje a gente tem, dentro da norma, a gente tem que seguir, né? Mas os portões, mesmo que você vê, os portões seguem o que era antigamente, porque depois colocaram aquele muro lá e tal, mas voltou, vai ser todo o gradil da época, janelas, né? O telhado, a fachada, então isso aí vai ser preservado. Até a gestão do ex-prefeito Sanfares, a prefeitura funcionou no Paço Municipal. Depois, em 2004, quando Simone Tetti assumiu a administração municipal, a prefeitura passou a funcionar no prédio da Capitão Olinto Mancini, onde estava até julho do ano passado. Depois, na atual gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, o gabinete, assim como algumas secretarias, foram instalados provisoriamente no prédio do antigo Detran, no Jardim Morumbi. Bacana. Bom, eu sempre vou dar dicas aqui de economia, mas hoje eu quero um socorro da Mari Verdão. Mari, estou com um quarto lá em casa, que está feia a situação da parede. Que orientação você me dá, Mari Verdão? Oi, Israel, sou conhecida como Mari Help, mas o Help hoje é aqui da Ellen, lá da Mundo das Tintas. Ellen, promoção? Promoção Mari imperdível, inacreditável para essa semana, lá no Mundo das Tintas. Calma aí, antes de você falar, deixa eu chamar aqui o pessoal que está nos acompanhando pela Cultura FM, aumenta aí o som do seu radinho, e presta atenção nessa promoção lá do Mundo das Tintas, que a Ellen trouxe para você. Por favor, Ellen. Sim. Essa semana, o Mundo das Tintas preparou uma surpresa para você, o nosso cliente. Luxe Color Latex, 18 litros, por apenas R$ 359,00, R$ 359,00, nas cores branco e gelo. Lembrando também que, além do Latex, 18 litros, nós estamos também com promoção da Luxe Piso, todas as cores por R$ 329,00, 18 litros. Lembrando também que, o mais importante de todos para vocês que estão nos assistindo, olha aí, formas de pagamento, PIX, dinheiro, débito ou crédito direto, no vencimento da sua fatura. Olha, e até quantas vezes vocês dividem lá, Ellen? Olha, temos promoções que estamos dividindo até em 10 vezes. Nossos produtos promocionais estão sendo divididos até em 10 vezes, mas, excepcional, até sábado, Luxe Color, tradição, Latex e Luxe Piso, por esses valores, no débito, crédito ou PIX e dinheiro. Olha só, gente, então, olha, até sábado vocês ouviram ela falar. 20 do 5. 20 do 5, então, corre lá no Mundo das Tintas, aproveita, que eu sei que você não está precisando só de tinta, entendeu? Você está precisando de mais coisas, passa por lá, conhece a loja, a Ellen está lá com toda a equipe, né, qualificada para te atender, e eu sempre vou reforçar aqui, cobre qualquer orçamento, não é isso mesmo? Cobrimos qualquer orçamento. E se você tem alguma dúvida, não conhece, não tem um pintor especializado para poder mexer na sua obra? Olha, é bem importante. Vai lá, conversa com a gente, a gente vai te dar uma orientação para essas pessoas que estão querendo só repaginar, ah, é só uma paredezinha, ou é só um detalhezinho. Temos pessoas, equipes especializadas para poder te dar essa orientação, para você não ter a diferença de falar assim, ah, deu diferença da cor, ah, eu não gostei, não foi o que eu pensei. Então, vai para o Mundo das Tintas, a nossa equipe está preparada para atender todo mundo. E o Mundo das Tintas fica onde, Ellen? Na rua Rosário Congro, 2543 Jardim Primaveril. Posso dar o telefone? Pode, com certeza. E o nosso telefone é o 3522-0498. Isso aí, gente, Mundo das Tintas. Corre lá e confira todas as promoções. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdant, está aí, Mundo das Tintas, oferecendo o que é de melhor para a sua casa. Gente, diante de tantos acontecimentos envolvendo crianças e adolescentes com as ameaças e ataques nas escolas que vêm acontecendo pelo país, muito se tem falado na ausência da família. E como a família tem sido bombardeada nesses últimos tempos, não é mesmo? Parece que virou ali o alvo. Mas, enfim, são tantas situações. Atualmente, vivemos numa cultura marcada por muitas formas de violência, atingindo todas as áreas da sociedade e categorias e pessoas. Diante disso, preparamos uma reportagem para saber como está o trabalho das pastorais da Igreja Católica de Três Lagoas. Entre elas, a pastoral da criança. A pastoral familiar tem como missão ser misericordiosa, acolhedora, integrada, defensora da vida e dos valores cristãos, como explica o bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Quinup. A pastoral familiar, ela é como que um grande guarda-chuva. Isso é todos aqueles movimentos pastorais, serviços que atendem as necessidades da família, os diversos aspectos da vida familiar. Nós vamos ter movimentos como o OVISA, orientação para a vivência matrimonial. Nós temos o encontro de casais com Cristo, o ECC, trabalhando, então, com os casais, orientando para a vida familiar. Nós temos a RCC, que também é renovação carismática católica, que também trabalha com casais, orientando, ajudando no fortalecimento da espiritualidade, para que tenha uma boa relação familiar. Depois temos pastorais, que aí atendem as diversas necessidades de uma família. Entre as pastorais, de acordo com o bispo Dom Luiz Quinup, a da criança e da caridade sempre atendem as famílias mais vulneráveis. Além disso, as paróquias trabalham ainda na formação e educação religiosa das crianças. Também é feito um trabalho em grupos de famílias que se reúnem nas casas para oração e reflexão a partir de um texto bíblico. Segundo o bispo, infelizmente, a participação da sociedade tem diminuído. O apelo que a igreja faz desde o Papa Francisco CNBB é a questão missionária. Nós temos esse núcleo perseverante, esse núcleo que estão nas pastorais, que estão nos movimentos e tal. E a nossa orientação e aquilo que a gente exorta é que essas famílias vão ao encontro das outras, que essas possam ajudar também as outras que ainda não tiveram, não chegaram, não engajaram nesse acompanhamento. A gente vê sempre que a maioria acaba não estando conosco. E é sempre essa tentativa, não de um proselitismo, não de um trazer simplesmente por trazer, mas ajudar as pessoas a fazer um caminho onde a vida possa estar em primeiro lugar, onde a vida seja valorizada. Então, a gente tem um núcleo perseverante e tal, mas aí o chamado que a gente faz a eles é aí também. Por isso oferece-se os diversos retiros, os diversos encontros, mesmo quando as famílias procuram para o batismo de filhos e afiliados. Então, aquela acolhida a elas, aquele chamado para que elas venham participar cada vez mais. Mas a gente encontra ainda uma boa parte da população que estão dispersos, que ainda não encontraram essa acolhida, talvez ainda não se dispuseram a fazer esse caminho numa busca de Deus por meio de uma religião, por meio de uma instituição que acompanha, que ajuda, que dá a elas um caminho orgânico para um processo de maturação na fé. Nesta segunda-feira, 15 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Família e a Igreja Católica trabalha com esse tema. A Semana Nacional da Família, a segunda semana do mês de agosto de cada ano. Então, ela começa no Dia dos Pais, no domingo, e termina no sábado seguinte. Aí é uma grande programação, aí tem conteúdo próprio de reflexão, de oração, tem propostas de ações concretas em busca da família. Ligada a essa Semana da Família, a gente tem também a Semana do Nascituro, que é a primeira semana do mês de outubro, onde buscamos mobilizar todos os nossos fiéis para essa valorização da vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural. Essa sensibilidade de que a vida pertence a Deus, ainda que ela seja aquelas pequenas células na concepção, mas ali já existe uma vida. E tirar aquela vida é matar uma vida. Entendemos que, aos olhos de Deus, é um crime, é a gente matar uma vida que está mal iniciando, começando ali. Olha, eu vou falar uma coisa bem importante para vocês. Proteja a sua família. Independente das circunstâncias que estão vivendo, de repente teve uma briguinha com o marido, ou teve uma briguinha com a esposa, ou com os próprios filhos, não interessa. Família é o bem mais valioso que Deus pode te dar. É a tua riqueza. Então defenda com unhas e dentes. Unhas e dentes. Tá bom? Tá bom, tá certo. A sua também. Pode deixar. Vamos de participação? Vamos. Falando em família, vamos com a nossa família. Com a nossa família. Por isso que eu brigo. Eu brigo. Com a nossa. Porque é minha família. Vocês. Isso mesmo. Nossa família TVC, que está participando com a gente. tem fotinhas, meu diretor. Por favor, na tela. Olha ele aí. Olha o Wagner aí, do Parque São Carlos. Wagner, olha. Grande Wagner, abraço. Um abraço pra você. Obrigada pelo carinho e pela audiência, viu? Continue participando, tá, Wagner? Isso aí. Próxima fotinha. Próxima foto. Olha. Olha, bom dia pra nós. Nossa Lagoa Maior. Robesi Santos. Robesi. Nossa Lagoa Maior. Que foto. É linda, né? Cartão postal. Obrigado. Natureza incrível. Muito obrigada, Robesi. por participar e mandar pra gente essa foto maravilhosa. Adorei mesmo. 3, 5, 0, 9. 7, 5, 0, 0. Olha, eu vou falar com vocês. Vou falar. Não, eu vou até chegar aqui, porque, olha, nos bastidores, Israel Spingo estava brigando comigo. Brigando? Falando assim, é, Maria, você não chama mais as fotos. Eu? Você não pede pra eles mandarem mais as fotos. Eu? Por favor, mandem fotos pra gente. 3, 5, 0, 9. 7, 5, 0, 0. É o nosso adapt. Muito bem. Fica. Fico. Porque no próximo bloco, tem a casa é sua. Sua. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2, 5, 4, 3. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 3, 5, 2, 2, 0, 4, 9, 8. Ou o WhatsApp, 9, 9, 9, 7, 7, 2, 5, 5, 7. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Éticas, Prest Service, Açougue Bombi, Econome Energia Solar, Loteamento OT, Focus Serviço, Big Mart, Pé Legal. É o Grupo RCN, Yeah, Yeah, Yeah. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets, e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582, Lojas Mariano, a loja da sua família. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mili Baby Giga, apenas 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, 42,99. Lenço umedecido Mili Love Care, 9,99. Pomada para assaduras, nistatina, só 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas, e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801, ou pelo Televendas, 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Vai querer um? Não, eu quero dois MSCAP. Esse new City Sedan vai ser meu. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Honda City Sedan. Isso mesmo, um City Sedan zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de E. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, um litro e meio. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica USE, um litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla, emborrachada, por R$ 24,99. A loja de E cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Está na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua. A Casa é Sua. Apoio. Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Aquele suquinho que você ia trazer hoje. Já estamos providenciando, inclusive a apresentação de todo o TVC Agora. De novo. Assim, ó. De novo. Mas com suquinho. Mas hoje eu tive já uma reunião com a dona Kelly Martins. É. Para quem não conhece a Kelly, a nossa coordenadora de jornalismo. Nossa coordenadora. E eu falei para ela, olha, inclusive ela já vai pedir hoje, inclusive na reunião de Logo Mais, um voucher, né? O crédito para o suco, frutas. É, eu falei. Um suquinho. O pão de queijo, enroladinha. Não, vamos. Sabe, para a gente ir conversando e beliscando, petiscando alguma coisa. Vamos aqui na pauta, né? Porque eu estou com fome e você está falando de comida, olha. Kelly Martins. Hoje nós vamos falar de uma duplinha, Israel, que tem deixado muita gente incomodada. Quem são? As olheiras. Pois é, hoje a gente vai saber os tipos de olheiras e também o tratamento para cada uma delas. Quero ver. Muitos ainda acreditam que as olheiras aparecem apenas por falta de uma boa noite de sono. Mas, não é bem assim. Bom, e para falar um pouquinho mais sobre este assunto, eu estou aqui com a doutora Sabrina Cunha. Ela que é dermatologista e atende vários pacientes para tratar sobre as olheiras. Doutora, seja muito bem-vindo à casa sua. Obrigada, Mário, pelo convite. Obrigada, Ressiane, pela oportunidade. Então, estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre este assunto que é uma das campeãs de queixas no consultório. Eu imagino. E, doutora, eu sei que... Fala um pouquinho mais para a gente. Não tem só um tipo de olheira, né? É, as olheiras, na verdade, existem tipos diferentes. Basicamente, quatro tipos. Uma é a olheira vascular, outra é a olheira pigmentar, outra é a olheira estrutural e existe a mista, que é a mistura de duas ou três dessas olheiras que eu falei. Como que elas se formam, né? Qual que é a constituição dessas olheiras? A olheira vascular é aquela que tem um pigmento mais esverdeado, azulado, arrocheado e aquela que a pessoa nota que tem dias que ela está bem, tem dias que ela está mais forte, principalmente quando a pessoa não dorme bem, quando está mais cansada, ela fica mais realçada e é mais comum de ver em peles mais claras. Essa só aparece diante do cansaço ou essa também é aquela hereditária que fala? É, na verdade, todas elas têm alguma predisposição hereditária mesmo, não significa que todos os filhos, todas as pessoas daquela família vão apresentar e tem os fatores externos ambientais que agravam aquela questão. Então, no caso da vascular, o fator ambiental externo é muito mais forte. Então, o cansaço, privação de sono, um ambiente muito quente de trabalho, porque a vascular, como o nome já diz, ela é causada pela vasodilatação ou hipercloreferação de vasos na região e também por isso é mais comum ser visualizada em peles mais claras. A pigmentar já é uma olheira que é importante a questão hereditária, então, ela é mais amarronzada, ela tem um pigmento marrom mais forte porque o que causa essa olheira é a melanina. Por isso que a gente vê também em crianças nesse caso, crianças de uma mesma família, todas as pessoas de uma mesma família tem aquela manifestação de uma olheira amarronzada e essa olheira, ela é diferente da vascular, ela não tem essa variação tão intensa de um dia você está bem, outro dia não está, ela não vai mudar. O que pode, na verdade, escurecer é a exposição solar e a luz visível também sem fotoproteção. Bom, falamos de duas, tem mais uma? Tem a olheira estrutural que, na verdade, é o afundamento da região. Então, a olheira estrutural, muitas vezes, o paciente se queixa porque traz um aspecto de cansaço, mesmo não tendo a pigmentação arroxeada ou amarronzada. A olheira estrutural, na verdade, é a mais fácil delas de tratar. E quando eu falei da olheira mista, é aquela que o paciente pode ter estrutural e vascular, estrutural e pigmentada ou a paciente pode ter pigmentada e vascular, como é a paciente que a gente vai falar hoje. Elize Bueno tem olheiras do tipo vascular pigmentada que as incomodam não é de hoje. O tratamento, ela começou há um tempo, mas o acompanhamento com a doutora Sabrina tem uma semana e já possui resultado. A gente consegue perceber que o pigmento dela tem um tom esverdeado, principalmente na lateral do olhar, arroxeado e aqui um pigmento mais arrosado que a gente fecha o olho um pouquinho, que a gente pode perceber também no côncavo. Então, geralmente, a olheira pigmentar o paciente apresenta esse tom amarronzado em todo o olho, tanto na pálpebra inferior quanto superior. Já a olheira vascular, ela predomina na parte inferior do olhar. E no caso da Elize, como eu falei, ela poderia sugerir que tenha aqui uma olheira estrutural onde eu fiz essa demarcação, mas isso, na verdade, é uma falsa olheira. Tem pacientes que tem um pouquinho dessa linha ligamentar demarcada porque tem um rosto mais magrinho e com o passar do tempo a nossa bochecha, os coxins gordurosos dessa região precisam ser reposicionados porque naturalmente ele vai murchando e descendo. Então, quando a gente reposiciona melhora essa demarcação aqui e tudo isso pode ser feito com ácido hialurônico. Ácido hialurônico foi exatamente uma das minhas primeiras citações quanto às dúvidas a respeito do tratamento das olheiras. E sim, ele é uma das substâncias utilizadas no processo. As opções de tratamento, dependendo do tipo de olheira, a gente pode lançar a mão de laser, spilling, fios de PDO, o próprio preenchimento com ácido hialurônico. Em alguns casos, até mesmo a toxina botulínica pode ser usada. Então, temos sim variedade de opções de tratamento, mas cada caso vai ser individualizado. Elisa está extremamente satisfeita com o resultado que teve em uma semana de tratamento. E ela deixa uma dica para você que também sofre com as olheiras. Para as mulheres que têm essa, que vê que estão com esse problema, que têm essa queixa, que busquem um profissional e cuidem disso porque mexe muito com a nossa autoestima, o nosso olhar, o nosso rosto, como a gente se vê no espelho, como as outras pessoas veem a gente. Então, busquem sim, não subestimem a sua queixa, busquem ajuda, sim, façam o tratamento porque vale muito a pena. Olha, vale muito a pena. E as olheiras não só nas mulheres. É claro que as mulheres são mais vaidosas, né? Sim. Mas muitos homens também sofrem com as olheiras. Sofrem, olha... Noites, mal, dormindo. Doutora Sabrina, maravilhosa. Espetacular. Tirou todas as dúvidas, falou aí os métodos de prevenção, de tratamento. Então, olha, gente, faça igual, né? A Elize falou, não subestime, se incomoda, vai mesmo. Vai mesmo. Procura aí um profissional. 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 Falando em profissional, tudo bem? Oi. Tudo jóia? Sim. Vamos de interação? Interação com o público do TVC. Agora você pode comunicar conosco pelo canal do facebook.com.jpnews.ms, facebook.com.cultura.tvc, o WhatsApp 3509-7500, mandar a sua fotinha. Ó, eu já fui ali, eu já pedi. Eu vi. Vai lá. Manda. Manda que eu publico aqui. Manda, eu estou com fome, cadê o seu almoço, daí da sua casa, com a sua família, e a localização pra gente almoçar também? Nunca mais recebemos convites, né? Pois é, de aniversário. Antigamente bombava. Pois é. Oi, Israel, Mari, vem aqui. Pois é, também estou sentida. Não gosto mais da gente. a gente andou dando prejuízo. Eu falei pra você, Israel, não come todos os doces da festa. Ai, as pessoas não chamam mais. Vai, Mari Verda, vamos de participações. Vamos, Israel Espíndola, vamos saber quem está aqui conosco. Olha ele aí. O Juscelino Menezes. Oi, Juscelino, um abraço pra você, hein? Faz tempo que eu não vejo você. Um abraço. Obrigado pela audiência. Pela audiência, por participar aqui conosco. Beleza? Um abraço pra você. Tá no rancho, né? Então, olha. Chacra, sim. Vida boa. Vai trabalhando. Olha, Juscelino, eu estou trabalhando exatamente pra isso, viu? Quando eu chegar assim, nesse nível de vida, nessa idade, entendeu? Quando você crescer, Mari Verda, você vai estar lá. Mas eu não vou... Trabalhando. Não, Israel, eu não vou crescer mais. Olha aqui. Ó. Espia. Espia. Não vou crescer. Não. Não vou ficar do seu tamanho. Mari, vamos aproveitar que estamos aqui. Vamos. reta final da promoção Sonda Pé-Quem-Quem. Olha, Israel. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Desde janeiro, nós estamos aqui falando Sonda Pé-Quem-Quem. Pois é. Você, inclusive, apontando com QR Code. Sabia que não é QR Code? É o quê? É um pouco mais caro. É o quê? QR Code. QR Code. Gente, Assim que fala? Com bico? Esse QR Code. Com bico? Com bico, vai. QR Code. Instagram. Mostra aí o QR Code. Ó, acordou. Mostra aí. Ó, diretor. Ele acordou, diretor. Aí, ó. Esse QR Code, você pode saber quais são todas as lojas parceiras dessa promoção. Só um pouquinho pra quem já vai falar aqui, ó. Algumas. Bazan Baterias. AEC Materiais de Construção. New Era. Tem mais. Tem mais. RKM Máquinas. Grupo RCN. De comunicação. De barato. Bike Shop. Bike Shop. Tem postos BRNK e Paraty também. Tem Amigas. Tem Amigas Marmitaria, né? Elas são Amigas mesmo? São Amigas. Ah, elas fazem comida e são Amigas, né? Ó. Que interesseira você. Amigas. Não, todo mundo que cuida do ranguinho são Amigas. Tem salgado. Nossa, delícia. Lá da Três Irmãs. Três Irmãs. Pertinho do ginásio. Não tem outras lojas não, a não ser comida? Porque eu tô com fome. Tem a New Era. New Era, nós falamos aqui. Você podia comprar uma boné pra mim da New Era, né? De presente. Mas o seu aniversário é só em dezembro. Mas e o que passou? Você não me deu nada. Óticas Bambu Brasil. RWR Multimarcas. Casa de Carnes BCL. Olha aí. Elétrica 3. RKM Máquinas. Eu falei. Bazan Baterias. E outras e outras e outras lojas e outros e outros comércios, lojas de serviço, de peças, enfim. Olha. Você pode correr, andar, caminhar até lá, fazer a sua compra, comer, beber, abastecer o carro, pede pro atendente, quero participar da promoção só da Pé Quem Quer. Isso mesmo. Sexta-feira. R$ 500,00. E a gente tá aqui falando, né, com o pessoal, pro pessoal continuar participando, mas também, Israel, a gente tem que agradecer todos. Todas as pessoas que participaram, que acreditaram, que foi nesse comércio de Três Lagoas, que faz parte, né, dessa promoção. A Gambarato também, empresa parceira aí, que tá dando pra você uma bike elétrica. Eu fiz a minha parte, viu? de dê preferência pro comércio de Três Lagoas. Não, aqui sempre. Aqui nós damos preferência para o comércio de Três Lagoas e também, se possível, para as empresas parceiras do Grupo RCN. Então, ó, muito obrigada a vocês. Muito bem, Dona Mari Verda. Tá chegando a hora? Tá. Tá chegando a hora dele. Ó. La Plata. Nica. Money. Din Din. Nica é quando a gente era pequeno, a gente falava assim pra avó e pro avô. Dá uma nica, avó. É moeda, entendeu? É da minha época. O pessoal da minha época vai... Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, querida. Calma, tá bom. Pois bem, com nica ou sem nica, é R$ 180,00 que está valendo hoje o cofre. Daqui a pouco nós iremos sortear três pessoas do WhatsApp. 3-5-0-9-7-5-0-0. Quem sabe você leva esses R$ 180,00 aí pra sua casa. R$ 180,00, R$ 180,00. Já, já. Não sai daí, não. BBC Agora. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de R$ 10.000,00 em dinheiro vivo. Pra participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$ 500,00 e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Postos BR, Nikkei e Paraty. Campos Imobiliária. Empório do Salgado. GMB. Trilhas da Amazônia. Bar e Ferros. Pizzaria da Mama. Montessaldas. Wizard. Unimar. Espaço V. Chiquinho, o seu sorvete. Douradão, restaurante e choperia. O Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Lojas Mariano. A loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp. Nove nove dois meia oito meia sete cinco um. Avenida Antônio Trajano. Quinhentos e oitenta e dois. Lojas Mariano. A loja da sua família. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e três anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento, ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível, e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Não, eu quero dois MSCAP. Esse New City Sedan vai ser meu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG, e no quarto sorteio, um Honda City Sedan. Isso mesmo, um City Sedan zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Fralda Mille Baby Giga, apenas R$ 59,99. Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas, R$ 42,99. Lenço umedecido Mille Love Care, R$ 9,99. Pomada para assaduras Nistatina, só R$ 12,99. Peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, você aí? Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Está na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. DBC agora. Agora sai. Agora está na hora. Agora sai. Sai o número que vai abrir o cofre. Deixa eu ver sua mão. As duas. Qual que você vai digitar? Essa. Senhor, abençoe esse dedinho que vai digitar a senha do cofre e vai aí premiar com R$ 180,00. Eu já estou numa tensão de ter que ficar aqui. Aí você fica enrolando. Calma. O povo de casa também já quer saber. Respira. Vamos aqui para todo mundo que participou no nosso WhatsApp 3509-7500. Que lá já errou. Gira, 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 gira. 50, 50. Vou parar neste exato momento. Você está preparado? Eu estou. Em apoio Lojas Mariano. A loja que você encontra tudo. Tudo. Passa lá. Sexta-feira Luiz está aqui para fazer o sorteio pela urna. Então, já sabe, né? Agora vai. Parou. Ai, Mari. Para, Mari. Parou aqui, ó. Parou. Ai, meu Deus. Regina Bernardino, Israel. Ai, socorro. Regina Bernardino, final 0835. Ô, Jesus. O bairro não, né, Regina? Não tem. Para quê? Para quê? E a senha é? Ai, meu Deus. 40. Ai, Jesus. 0. Socorro. 9. Vai, Israel. Contigo. 40. 40. Começou. Calma. Ai. Vai. Não. Sim. 40. 0. 0. 9. Atenção. Ah. Não foi. Ô, Regina. Meu Deus. Depois me passa aí essa receita, né? Para ser aqui, sorteada. Não sei ter essa sorte aí. Porque ontem foram duas vezes. E hoje mais uma. Mas é aquela coisa, né? Quem participa tem chances. Parou, meu diretor. Parou aqui. Ai. José Reinaldo Miranda. da Silva. Será? Final do telefone 5021. Jardim Flamboyant. Não. Número que tá errado. Alô, Jardim Flamboyant. Não acredito. Não. Olha aqui. 619. Ai, não dá, gente. Ai, não quer o sucesso do Israel. Vamos de novo. São quatro dígitos. Quatro. Vamos de novo. Pode parar, meu diretor. Pode parar aqui no Evandro Pires, 4694, morador do centro. Ai. E olha aí a senha, Israel. Ai, socorro. Não, socorro mesmo. 6578 também não dá. Rapaz. Entendeu? Eu falo. Eu falo. O final é nove. Aí a pessoa manda 50, 50. Não consegue. Aí depois eu que sou chato. Eu que sou bravo. Mas aí, ó. Ó. Ó o que ele me manda. Último. Olha aqui que o Evandro me manda. 6578. Ah, não. Olha, brincadeira. Eu tô achando que vai ser da Regina mesmo. Eu tô sentindo. Brincation for me. Parou, diretor. Parou, diretor. Parou aqui no Robesi Santos. Robesi. Não acredito. Participou aqui com a gente hoje, hein. O bairro ele não colocou. Pra quê? Mas a senha. Ai. 1099. Não acredito. Vai ser do Robesi. Certeza. 10. Como que é mesmo? 10. 9. 9. Ai, socorro. Robesi. Ah. Não. Não foi dessa vez, Robesi. Mais um. Você quer vir? Vai aqui, né? Vai aqui. A sorte tá aí com você. Ó. Entendeu? Ó. Calma. Eu vou pôr o dedo direto. Não precisa nem me encher mais, não. É, você já vai parar aí? Falei pra parar. Já tá parado. Só coloca a mão. Depois vai... Para. Ô, peste. Tá surdo, menino? Mas olha só que desaforo. Não, mexe esse balaio aí, meu diretor. Esse parou. Não. Parou. Não consegue, né? Celina Regina dos Santos. Celina. Mais parque. 6459. Mais parque. Alô, mais parque. Olha aí. Celina do mais parque. 3509. Mas 3509 já foi hoje. Vai ter que ir. Vai ter que ir, né? Olha, Celina. 3. Ai. 5. Ai. 0. Ai. 9. Ai. Atenção. Opa. Ai, mas... Eu tinha certeza que eu já ia abrir antes. Isso porque a Edson Carlos também mandou. 3509. Quem acertou? Ô, senhor. Mais um dia eu com essa tensão da peste aqui. Foi 7509? Foi. Ai, diretor, desculpa. Aqui já é terça-feira. Liga pro Samu, que se não tem um suco de maracujá, alguma coisa, tu não aguenta. Amanhã. Ah, não. Amanhã. Amanhã é duzentão. Duzentos. É isso que me deixa feliz. Duzentos reais. Duzentos reais. Duzentos reais pra vocês. O diretor podia mesmo liberar mais um número pra gente, né? Será? Vamos, diretor. Só no caso de você. Amoleça-se seu coração piludinho. Ó, amanhã já é quarta-feira. Deixa a nossa audiência também. Duzentos reais já dá pra fazer um... Com certeza. Amanhã já é quarta-feira. Meiuca de semana, diretor. Olha, se você solta mais um número... Meiuca de semana. O que acontece na meiuca de semana? Meiuca que você já tá com o pé na cesta. Entendeu? Ah, aí depois ela vem com a olheira, com a gripe, porque a meiuca da semana já tá que tá. Não, Israel. Não é só isso, não. Não é. Tô de olho em você. Bom, acumulou pra duzentos reais mais um oferecimento da Zó de Mariana, o cofre. Amanhã, quarta-feira, duzentão, hein? Duzentinha. Duzentos reais. Tô esperando você amanhã. Um abraço pra você que nos acompanhou até agora. Um beijo enorme pra você que tá acompanhando a reprise, das 17 às 18h45. Isso mesmo. E vamos que vamos. Vamos que vamos, porque amanhã é quarta-feira, duzentão aqui no cofre. E espero que vocês tenham anotado todas as senhas de hoje, viu? Um beijo. Obrigado, Mari. Obrigado pra você também. Valeu. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. Tchau, gente. Amanhã estaremos aqui com vocês. Tchau. 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 E aí, qualidade? Van Jamelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. José Amilcar Congrupa Stos 801. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. CBC Agora.